Oi Cecefarino, eu estou enchendo em Conarcopo E está vendido lá, Cecefarino, o que está no comando é o 3870 e a outra máquina é 3909, ele vem lá de Londrina, esta estação está indo para Londrina, aí é outra Eu tenho que ir para o santo do meu lado, aí Cecefarino, esta máquina está indo para Londrina, é bastante vagão, esta máquina está indo para Londrina É bastante vagão, é Cecefarino, e esta minha bike é nova, olha Toda vez eu filmo ela, toda vez Cecefarino, este vídeo é para você, este vídeo aqui para a pessoa em Conarcopo Do Paraná, para a pessoa ao vivo em Conarcopo E este aqui está indo para Londrina Londrina Ó, está vindo, está vindo os vagões do caminho lá Agora temos lá na frente, lá em Conarcopo Na animação lá, né E aí A doença Aparece a doença QueIas vagão é chegar a sua vez maisadas, você não vai faltar É da rua Tudo assim você está ali, está já. E tudo bem chegando, é Agora são sete horas da manhã, tá passando a encarnada pro bloco. Esse vagão é tudo vazio, tem panobrina. Ó, azulzinho aqui, o vagão azul. É tudo vinho, ó. Olha aí, tudo vinho aqui de rato, né? Vai comigo com o vagão azul, ó. Tem que comigo, ó. Agora, esse que tá passando agora, vai ficar só a tarde. Será uma hora da manhã, uma hora da tarde, né? Tem que passar... Ó, agora tá aqui o vagão da soja, né? O vagão. Esse é outro que a gente vagou, né? Pra... Cair a soja, o vagão aqui, ó. E esse aqui, é... Esse vagão é tudo vazio também. Esse aqui, ó. Estão cortando aqui, ó. É tudo vazio também, os vagões aqui, ó. Ó. E esses aí, tem muita luz. Já pode diminuir o vagão, ó. 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 Olha fica bem embaixo, ó. Já que etcetera. Se soja e vai lá... Mas aqui, se mamy que até agora, né? Foi uma hora de mudar. Ô, cara... Foi uma hora de Photoshop mi aí, não é? É uma hora de mostrar que... A hora de dar esse aqui. Então tem que entender... É, exatamente. quedou said... Bom dia amanhã Sobe esse vídeo ao vivo lá Que o mundo vê, tá bom? Ah, esse agora já terminou já Já acabou já Já acabou Esse agora já acabou Ele tá passando um furo lá ó Agora é o pior que esse prédio lá Seu Zé Florinho Esse vídeo é pra você Você coloca no Youtube lá, tá bom? É pra você Agora esse trem Pode chegar só no Brina 1 hora da tarde Ou 2 horas né Posso ir com ele 7 horas da manhã Aqui né Nesse momento Ao vivo Né Seu Zé Florinho Coloca no Youtube É nóis Tchau Tchau